Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Garantias sem risco é o que o Terrague quer do seu novo 9. E, cara, essa matéria aqui do Laurevich, do The Athletic, um cara bem informado de United, saiu hoje, de madrugada. O que eu falo pra vocês? Olha que legal. Depois da temporada que foi requisitada de realmente esticar todas as fontes de ativos, Terrague quer, ó? Terrague wants a garantia of goals, garantias de goals. O que é que eu falo pra vocês, cara? Quando eu vejo isso aqui, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, velho. Porque, cara, é o que falta, mano. Mano, tem aqui uma estatística que só o Everton e o Chelsea têm uma discrepância de gols esperados e gols feitos que o United. Olha isso. O time décimo terceiro, sei lá, já terminou e o time que quase caiu, se salvou na última rodada. O United só é melhor do que esses dois em goals esperados. Por quê? Porque não tem nove, não tem finalizador. Mano, aí, nossa, BC, você está na mente do Terrague? Não! É porque é o que eu vejo. Quando você vê jogo sim, jogo também, tá muito claro que é uma prioridade. E outra coisa, falar muito do trabalho do Terrague, esses problemas todos, terceiro, taça e uma final. Tem cara que não acha fraco, mano. Mano, a quantidade de burros que tem, mano, é um negócio impressionante. O Terrague, novamente, eu já falei quando eu falo do Kane. Olha o exercício, mano, esse é o exercício, literalmente. Ó, gente, eu não conheço o Terrague desse carnaval não, mas de outros carnavais, desde o primeiro ano dele do Ajax. Quando ele pega a tabela da Premier League, ele olha assim, 58 gols, se eu colocar aqui mais 20 gols garantidos, aonde eu vou chegar? Pelo que eu vou brigar? Pelo que eu vou brigar, rapaziada? Fala pra mim. Aí o problema é que o De Gea não sai bem com os pés. Outra coisa, se o time chegou em terceiro colocado, foi o quê? Também muita contribuição o quê? Defensiva. Casemiro, laterais, zagueiro e o goleiro, que coincidentemente ganhou o Golden Gloves. Maior número de clean sheets da temporada. Aí o problema é o De Gea, aí tem um bobão que... Mas no livro do Cruyff, no li... Porra de livro do Cruyff, mas no livro do Cruyff, ele explica que o goleiro... Mas que porra... O que tem a ver a porra do livro do Cruyff com o goleiro? Mano, você acha mesmo que o Cruyffismo, a grande revolução foi porque o goleiro toca bem na bola? Mano, essa é muito trouxa mesmo, né, velho? Caraca, menino. Veja bem, BC. No livro do Cruyff, explica que o goleiro... Sério mesmo que você... Mano, de verdade, gente, eu só posso estar ficando doido. A temporada inteira do United, os problemas ofensivos e de nove que tinha. Mano, olha isso aqui, olha isso aqui que moral. O Marcial apareceu em 1432 minutos de 5.600 possíveis. 1.400 de 5.600. 25%. O centroavante, ok, mas bichado. Frágil, de vidro. Mas veja bem, BC, no livro do Cruyff, o goleiro tem que sair com a bola no pé? Outra coisa, o pessoal fica dizendo que eu fico defendendo o De Gea. Não é defender o De Gea, eu já falei, o De Gea não é o goleiro dos sonhos. Por exemplo, se o Team United tivesse um meio campo qualificado, dois noves bons, eu estaria aqui falando, contrato o Onana, gasta no Onana, fecha com o Onana. Mas não é a prioridade, cara, não é o ponto focal. É um 9, é um meio campo. O que o Ten Hag quer? O que o Ten Hag quer? Gols garantidos. Por que vocês acham que ele tinha um tesão no Kane? Um tesão no Simen. Gols garantidos. Mas veja bem, BC. No livro do Cruyff, o goleiro tem que sair com a bola no porra de livro. Pega a porra do livro do Cruyff, enfim, é onde o sol não pega, velho. Olha, os argumentos do livro. Mano, você jogou bola? Você sabe o que é bola? Você vê bola. Pega o livro do Cruyff e limpa a bunda, velho. O que tem a ver? Entendeu, cara? Mas literalmente... Gente, ó, United não tem 300 milhões de libras pra gastar aí à vontade, não. É uma questão de prioridades. Pega o livro do Cruyff. Porra de livro do Cruyff. Nossa, velho, esse argumento do livro do Cruyff me chutou. Aí, ó. Aí o Ten Hag quer, ó. Sem risco. Sem risco. Aí o que fala aqui, ó. 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 Aí você, ó. O cara até fala aqui na matéria. Você não tem mais certeza do que a Harry Kane, né? Aí, ó. Aqui fala que o United testou o Tottenham. Aí viu que realmente o Daniel Levin não vai negociar. Aí fala, ó. O John Murtaugh até tentou, conversou. Mas viu que, cara, o Daniel Levin não vai vender pra um rival de Premier League. Aqui fala que o United espera, pelo menos espera que o Kane, pelo menos, fique mais um ano no Tottenham. Aí sim, tentar ele de graça, né? Bem mais possível, né? Aí, ó. O United espera que o Kane, né? Não vá pra lugar nenhum. Porque tem interesse no Real Madrid, Dubai de Munique, do PSG. Mas a preferência do Kane é ficar na Inglaterra, né? Até agora. Até o Chelsea tentou ele, mas viu que não dava. Ah, o Mbappé, fala aqui, ó. Que fontes ligadas ao United e o PSG descartaram o Mbappé. Não dá, né, mano? Tem que fazer tanta coisa pro Mbappé. Aí fala. Aí o United vai para alternativas. Ramos Roiland. Cara, parece que os empresários do Roiland se encontraram com a Atalanta e falou que o preço é 100 milhões de euros. Mano, tem que mandar prender esse pessoal da Atalanta. Aí falou. Depois, ó. Lembra, ó. 47 foi o preço que se acha justo. Lembra que eu falei lá do 45 mais bônus? Viu como? Mano, tá inflacionado. Mano, olha como tá inflacionado. O moleque que o Chelsea tá contratando aí, o Nicholas Jackson. O maluco fez oito jogos bons. 35 milhões de euros. Oito jogos bons. 35 milhões de euros. Multa ainda. A multa. Não fez metade do que o Roiland fez. Tô vendo o Roiland fez com uma temporada, com na seleção, pá, pá, pá. Pareceu ter muito mais potencial. 35. Você vê como o mercado tá? Aí quem fala que o Roiland tá muito interessado no movimento, quer ir, né? Existe. Isso aqui me preocupa. Vou falar por quê. Existe um desgaste com o Gasperini. Eu conheço o Gasperini de longa data. Eu conheço o Gasperini de longa data. Com até fricção com o Gasperini, esse moleque tá pisando na bola. O Gasperini é o cara, se você é profissional, se você se dedica, se você dá vida, se você se porta, entra em campo, dá tudo. Ele tem zero problema com você. Vamos lembrar a estreita dele com o Papo Gomes. O Papo Gomes, fora de campo. Cara, me preocupa, entendeu? A personalidade, muito garoto. Aquela coisa, tem um gigante como o United de olho. Às vezes sobe a cabeça. Isso aqui me preocupa, entendeu? Isso aqui me preocupa. Gasperini é um cara muito de boa. Por exemplo, porque o Toloi é tão adorado. Porque o Toloi é profissional, segue a cartilha. Agora, isso aqui me preocupa. Outra coisa que falo, quando se fala de certeza, que falo, existe uma piscina de jogadores muito pequenas que preenche o requisito do Terrag. Aí você fala, tem o Simen, caro demais, Colomuane, Gonçalo Ramos, três atacantes caros, que ainda vai ter que se adaptar à Premier League. Entendeu? Aí, ó, o Wally Watkins. É um cara que é aquela coisa, né? Pode ser que surja. O Watkins é um cara que fez 14, 11, 15 gols nas três temporadas da Premier League, né? E está sendo assistido pelo United. Mano, o Watkins. É. É, é uma boa. É uma boa. Cara físico, marca pressão, muito treinável, né? O Naemiri se deu muito bem com ele. Ele cresceu na mão do Naemiri. É uma opção. É uma opção ok. É uma opção boa. Não é o atacante do sonho, mas é uma opção boa o Watkins. Por que não o Watkins? Vamos ver o preço, né? Isso aqui é verdade. O Aston Villa, final de temporada, já queria renovar. Você vê, ó. Olha, é Aston Villa. O Aston Villa está nos salários medianos ali, eu acho. Ó, 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 ó. Você vê, ó. O dinheiro, mano, ganha mais que o Watkins, mano. Então, realmente, o Aston Villa está conversando com ele para valorizar ele, entendeu? Então, cara. Aí fala do Maison Maltes, que o Chelsea rejeitou 40 milhões de libras. Aí fala aqui, ó. Obviamente, a venda atrapalha muito por causa do orçamento que os Glazers têm. Ó, e mesmo que exista a compra, né? Existe, ó. Financial Fair Play Considerations. Eu já expliquei tantas vezes aqui que eu já estou cansado de falar, entendeu? Aí fala, o Chelsea rejeitou 40 milhões de libras pelo Maltes. Está demandando 70. E o United fala que não vai pagar isso. Nem vale também, né, mano? Aí fala que é aquela coisa. Aí também tem a situação do goleiro, né? E se o De Gea realmente aceitar o Pix Saudita, aí sim. Aí é aquela coisa. É um efeito cascata. De Gea, saiu Pix Saudita. Aí você vai ter que investir num goleiro bom. Por isso que eu acho que pegar um Petrovic é muito bom, cara. Estou vendo o pessoal falando aí de Bento. É, Lucas Perri. Mano. Mano, se o cara pelo menos cita o Everton no Palmeiras, até beleza. Mas, porra. Bento, mano. Jesus amado, mano. Que mundo vocês viram. Enfim. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.